Música 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 Sem ver a verdade, pode pôr que o pai gosta Eita, a cor de rosa, hein? Dá pra dar o que falar, hein, pai? Vou falar pro senhor, viu? Tá dando o que falar? Tá, viu? Como é que é essa tal lei do desapego aí, hein? Essa lei é pro... Tem alguém desapegado aí? Tem alguém desapegado aí? A honra, a honra, a honra, a honra aí Percebido, eu me lembro, amor, criança e feliz Que eu era nada duro e sempre vi E que não sentiu nada, que eu não era nada que você era E eu já dei, sem medo, e hoje eu vou sair Se eu me preocupar, eu vou me divertir Se aqui, agora eu não preciso desprezar E pra certeza você vai eu me falar E eu já vou, e vou, eu também não sei Tá ficando uma alegria vez que diz Que você te envia a pessoa Dá certeza que você vai eu me falar E eu já dei, sem medo, eu também não sei E eu já dei, sem medo, e hoje eu vou sair E eu já dei, sem medo, e hoje eu vou me divertir E que já pegou E eu já dei, sem medo, e hoje eu vou sair E eu já dei, sem medo, e hoje eu vou me divertir E eu não era nada duro e sempre vi E que não sentiu nada, que eu não era nada que você era E eu já dei, sem medo, e hoje eu vou sair E que não sentiu nada, que eu não era nada que você era E eu já dei, sem medo, e hoje eu vou sair E eu nem, hoje eu vou sair E eu não sei, sem medo, e hoje eu vou Hugh E hoje eu vou, e vou, eu também não sei Eu sei que você vai gostar, eu tô feliz, sem você no meu lado Eu já tô aqui, galera, olha o reggae Eu só sei que você vai gostar, se calhar, além de não ser que diz Só você vai ser bem E eu já tô aqui, galera, olha o reggae Eu sei que você vai gostar, eu tô feliz, sem você no meu lado Eu sei que você vai gostar, eu tô feliz, sem você no meu lado